. 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 Todos os meus anos de pesquisa para salvar a Terra foram... Letícia... A Terra própria. Mas antes de... Ela se fazia muito melhor. Então, depois de todos esses anos de isolamento, eu já queria chamar qualquer mulher de carinhos. É por isso que você vai fazer isso. Ameça! Iniciar o que você quiser! Ahn... Eu... Eu acho que ela não consegue fazer isso. O ano é destruído, gente! Essa coisa não consegue nem mexer sozinha! Mas de mais marco! Mas como é que ela só precisa de ti? Ele não consegue fazer isso, gente. A soberanidade vai se permitir, não tem o que é o vidro. Eles, que os não sabem, possam ser as estrelas de sua serra. A salvação! Abre! Muito antes de eu me tornar uma coleção de melodia. Sempre tinha uma paixão. Muito antes. TEATRO MUSICAL! Ahn... Pelo amor de Deus, não! Esse bebê é muito bom! Depois de analisarem a literatura que você chama de charlotte, eu diria a conclusão de que essas coisas... Elas são atraídas. A música é do amor. A repousa essa música. Essa... É a décima primeira hora da humanidade. Entra aí, ó. É! É! Digno de vez! É isso que se diz! Digno de vez! Por favor! Alô pra chocar, fazer esgotar, tirar só dinheiro e louvor Com a mídia e poder, vamos assar, brigar é o que vamos fazer Não entende o que diz, ninguém sente o que diz É digno o que diz, morreu pra ser feliz, cantar em santo sempre mudou História sensacional, não existe nada igual É claro, tudo é um grande show O mundo vai parar, passa, para juntos cantar Não há nenhuma devolução Até você, não falo o que não Mas foi digno de desesperar Você é um músico, não é? Aposta de vocês, meus amigos, meu também é um compositor Tá vendo? Depois de todos esses anos, que eles estão no meio do mundo O meu estilo, se eu me pergunto, troca o músico Vocês se formam, se falam a ideia, vocês? A gente também sim, tem um padrão da Brasília Tirando a bolsa deles Um novo músico Uma história de um mundo de amigos que Contou sucesso Tá? Tá? Mas Eles conseguiram se avançar por aqueles tempos mais simples Porque a natureza é quase dentro do meu músico Mas Vocês vão pensar que Vocês conseguirem se formar De se agir Essa É a faixa principal Música 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 Música